São areia, maré, alta, sobre o mar História são das pedras laterais História são da rei, aia, aia, aia Cata brito, sombra 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 Lúditoral Lúditoral Nas ondas vagarosas do farol O céu bate colorido, bate com o teu olhar E não há mais motivo de voltar E não há mais motivo de voltar Fala 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 Amém.